Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e está no ar o Governo Agora. Já estão em Brasília as quatro pessoas presas ontem pela Polícia Federal em São Paulo, suspeitas de terem invadido o celular do ministro da Segurança, Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os supostos hackers estão sendo mantidos em celas separadas. Pelas redes sociais, o ministro Moro parabenizou o trabalho da Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal e destacou que trata-se de um grupo com antecedentes criminais. Em outra mensagem, o ministro demonstrou preocupação ao ler na decisão judicial que o mesmo grupo teria praticado mais de 5.600 tentativas de hackeamentos a outros terminais. Estamos no julho amarelo, mês de prevenção à hepatite. No próximo domingo, será comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C e ainda não sabem. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e busca do diagnóstico precoce da doença, que tem tratamento pelo SUS. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Nessa clínica de podologia, todo o material usado é esterilizado e as funcionárias são vacinadas contra a doença. Não se tem o risco de contaminação, porque tanto nós protegemos tanto os nossos funcionários quanto os clientes que frequentam a nossa empresa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença e que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que se diagnosticada precocemente tem muito bom prognóstico, o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado, mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar atenção sobre a doença. Esse mês, o mês de julho, é a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar. O governo agora fica por aqui. Você continua acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto